O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me secou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me pagará O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me secou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu